Ninguém é igual a ela Não quis me apegar de novo, mas olhar pra ela Só sei que cada segundo que passa, mas eu fico gamado nela Porque novamente eu fui me apaixonar Mas olha pra ela que menina linda, não consegui evitar Esse sujeito, coração não aguenta Ô morena, que sorriso lindo, olha pra ela, ela é toda plena Quando vejo ela, esqueço de tudo e tudo fica em câmera lenta Eu pensava que tinha esquecido, mas não esqueço mais Quando vejo ela, coração acelera demais Olha o olho dela, a boca dela, olha pro cabelo dela Esse sorriso lindo que ninguém tem, porque ninguém é igual a ela Não tem como não se apaixonar por esse jeito dela Prometi nunca mais me apegar a ninguém Procurei alguém pra esquecer ela, mas alguém que faça esquecer ela não tem Mas alguém que faça esquecer ela não tem Ela me olhou, eu olhei pra ela Meus olhos brilhou, saiu e fez essa mina bela Tudo parou só com um sorriso dela Meu Deus, como pode ela ser tão bela Tá aí o som do grave estourado dos paredões E quem é igual a ela E quem é igual a ela Não quis me apegar de novo, mas olhar pra ela Só sei que cada segundo que passa, mas eu fico gamado nela Porque novamente eu fui me apaixonar Mas olha pra ela que menina linda não consegui evitar Desse jeito o coração não aguento Ô morena, que sorriso lindo, olha pra ela, ela é toda plena Olha pra ela, ela é toda plena Ela é toda plena É o empeço do piseu Ninguém é igual a ela Com licita e falar Com licita e falar Com licita e falar Com licita e які marcha Uma Obrigado.